É isso aí familiar, seja bem-vindo ao canal, tamo junto Arte milenar, discípulo fiel, carrego meu trabalho nas peles e no papel Vou evoluindo com muita paciência, a dedicação é minha essência Para os estilos sempre eu escolher, apenas um não tem como eu fazer Com o público variado vamos trabalhar, cada dia é uma arte Vamos estudar, praticando todo dia, tem medo de errar Na pele no papel, na tela vou te mostrar, dá um pouco de trabalho Para desenvolver cada risco no papel, ajuda a se envolver Com dificuldades, começa a rabiscar nas folhas de papel Antes, pra não errar, essa é a base para a evolução Do lápis para a máquina, entra em ação Vamos desenhar, vamos tatuar, rabiscando as peles é a arte milenar Discípulo fiel, não venha me julgar, se você é um discípulo então chegue pra somar Vamos desenhar, vamos tatuar, rabiscando as peles é a arte milenar Discípulo fiel, não venha me julgar, se você é um discípulo então chegue pra somar É isso aí galera, chega pra somar sempre, quem é discípulo e amante da arte Compartilha esse som aí com todos, é nóis, vamos que vamos galera Risca, aplica a tinta na pele, a arte perfeita que a gente sugere É só falar o tema, que eu monto o projeto, na tela, no papel, na pele, é o meu trajeto Pra evoluir, eu mando papo reto Nos quatro cantos ela é cultuada, a nossa arte já está aclamada Praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer, meu nome é Fredo Tatu É isso aí irmão, Fredo Tatu pra vocês Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal Fideliza no like Compartilha esse som aí Por quem é amante da arte milenar Tamo junto Salve família, é nóis Salve família, é nóis